Este episódio tem o apoio de Guilda dos Jogos. Acesse www.guilda.estora Diga! Meu nome é Eduardo Guerra, estamos aqui com mais 5 minutos de guerra E hoje eu vou falar para vocês porque todo mundo fala sobre este jogo aqui, o Mage Knight Este é um jogo que no último de versão offline, um pouco antes do evento, foi anunciado que teria uma nova versão do jogo Uma versão Big Box, que traria o jogo base, mas todas as expansões E assim, é um jogo que acho que ninguém nunca pensou que viria aqui para o Brasil E a Galápagos anunciou que iria trazer essa versão aí do Mage Knight para o Brasil E aí o pessoal ficou louco, né? Nossa, muito bom e tal E eu acho que muita gente talvez tenha ficado se perguntando O que que esse jogo tem demais, né? Por que que ele tem um hype tão grande, né? Por que que as pessoas falam tanto dele, tá? Então meu objetivo aqui nesse vídeo é falar por que que eu pessoalmente gosto tanto do Mage Knight Bom, vou começar aqui falando um pouquinho sobre as cartas Ele é um jogo de deck building e exploração no mapa Então você tem pecinhas hexagonais assim, né? Com terrenos, com inimigos No caso aqui tem a cidade e tal E você vai usando as suas cartas para movimentação Para ataque Para, de repente, você conseguir recrutar Como se fosse uma tropa aí para você Então é um jogo de aventura Que você vai explorando o mapa Vai combatendo ali os inimigos E aí tem uma infinidade de locações diferentes, né? Tá? Então, ó, cada cartinha dessa aqui, ó É uma, tá vendo? Ó, são vários, ó É um tipo de locação diferente, né? Tem aqui a colinha para você É... é... A colinha para você durante a partida poder olhar Tá? E uma coisa que é muito legal no Mage Knight Tá? Então, por exemplo, eu tenho essa carta aqui, ó Não sei se tá dando pra ver Tá? Então, na parte de cima tá escrito aqui Ataque ou Bloque 2 Então você pode jogar essa carta para conseguir Um ataque ou um bloqueio 2 Tá? E aqui embaixo, tá vendo? Tá aqui, Ataque 4 O que significa isso? Aqui tem um símbolozinho vermelho Tá? Então eu posso gastar um mana vermelho, né? Então eu posso pegar um mana Um dado, né? De mana da reserva, né? Que são esses dadinhos aqui Tá? Que você rola Para poder alocar aqui Então eu só posso pegar, a princípio, um dadinho por turno Ou eu posso ter alguns cristalizinhos também Tá? Que esses aí eu vou guardando Né? Para poder... É... é... Utilizar no momento que eu quiser Tá vendo? É... Então, assim Isso dá uma versatilidade para a carta muito grande Então, assim, você Às vezes tem 5 ou 6 cartas na sua mão Né? E aí você tem que decidir Falar assim, olha Eu vou usar o efeito fraco dessa Vou usar o efeito forte daquela E aí, para compensar Você ainda consegue jogar a carta É... digamos assim Virada de lado Para valer um ponto de qualquer coisa Tá? Normalmente não é o melhor uso para a carta Não é o melhor efeito que ela vai te dar Mas às vezes é o que você precisa Então você fala assim Ah, eu preciso de 5 de movimento Para chegar onde eu quero Você fala Ah, eu posso combinar essas duas cartas aqui E jogar uma outra virada Ou eu posso pegar essa carta aqui E usar o efeito forte dela Né? E aí, mas aí eu vou precisar gastar uma mana E aí eu sobro as outras cartas Né? Então assim, é bem legal Porque Geralmente tem muitas formas De você fazer Aquilo que você quer Né? Então É... É... Por isso que o jogo Ele é muito interessante Então você tem ali 5 cartas E é brilhante, né? Como... Como o Vlada conseguiu É... 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 Tornar esse jogo Um jogo interessante Tá? Eu vou tentar mostrar para vocês Aqui um pouquinho Do visual dele Tá? Para vocês poderem É... 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 Ver aqui na mesa Mais ou menos Os componentes Como é que são Bom, eu mostrei os componentes Rapidinho ali Acabou caindo a bateria Aqui da câmera Mas... É... É isso aí Assim, eu queria Falar rapidamente Por que que eu acho O Mage Knight Um jogo muito legal Tá? É um jogo com regras Que tem muito, muito detalhe Tá? Então o manual é imenso É um jogo que é cheio De detalhezinho Mas para quem gosta Desse estilo de jogo É muito, muito bom O único porém Que eu colocaria aí É que é um jogo Que dá muito AP Então assim Na hora de você pensar ali Como tem muitas possibilidades Né? Para onde você andar no mapa O que você vai fazer A jogada de um jogador Pode demorar muito Então a princípio Ele é um jogo Até quatro jogadores De um a quatro, né? Mas eu colocaria ali Que o jogo solo No máximo dois jogadores Seria o ideal Porque com muita gente E aí depende da missão, né? Tem missão que é Para você jogar solo Missão cooperativa Missão competitiva Então é um jogo Bem versátil também Tá? Mas assim Eu recomendaria jogar No máximo ali Com dois jogadores ali Ou até No máximo mesmo Três Se já conhecerem um jogo Porque é um jogo Que pode demorar Bastante Certo, pessoal? Chegando o Mage Knight do Brasil Não deixe de conferir Certo? De repente Vou até falar mais dele aqui Porque é um jogo Que vale muito a pena Um dos meus preferidos Abração a todos Até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho